Bom dia Mas cê não vale nem minha saliva Agora cê pode trair de consciência limpa E nem no cabaré Tinha tanta puta igual seu celular Quem já faz amor mas não sabia amar E é com uma delas que cê vai ficar E nem no cabaré Tinha tanta puta igual seu celular Quem já faz amor mas não sabia amar E é com uma delas que cê vai ficar Talvez com alguém que não presta você vai prestar Só assim as vezes aprende né Não vai pelo amor, vai pela dor Podia te acordar Jogando o celular na sua cara e te xingar Mas cê não vale nem minha saliva Agora cê pode trair de consciência limpa E nem no cabaré Tinha tanta puta igual seu celular E quem já faz amor mas não sabia amar E é com uma delas que cê vai ficar E nem no cabaré Tinha tanta puta igual seu celular Quem já faz amor mas não sabia amar E é com uma delas que cê vai ficar Talvez com alguém que não presta você vai prestar E é com uma delas que cê vai ficar Talvez com alguém que não presta você vai prestar Por foto eu consigo não te curtir Por alô Eu sei te desligar de mim Mas o problema De cidade pequena É que a gente se encontra nas mesmas resenhas E esse encontro a não ficar só no vooio E você chega perto Eu não me afasta E aí triscou, já foi Boca na boca é perna bamba Mão na nuca é cama Assim cê pode com meu coração desgrama Assim cê pode com meu coração Assim cê pode com meu coração E quebra tudo Eu não me afastra a não me afastra você vai prestar E aí triscou, já foi E aí triscou, já foi Assim cê fode com meu coração Assim cê fode com meu coração Assim cê fode com meu coração Muda de vida, sai desse cara Sai dessa zona de conforto, gira catraca Vai ser difícil, mas só no início Se vier comigo, passa Tem um amor debaixo do seu nariz Mas você não respira Quem tá cego de amor Não vê bala perdida E o seu tá tipo assim Com o nariz entupido e problema de vista E olha o amor da sua vida Passando, 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 passou E olha o amor da sua vida Passando, 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 passou Por causa de um cara que não te ama E nem te dá tanto valor Você tá deixando passar Amores de verdade Igual o meu passou Olha o amor da sua vida Passando, 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 passou Olha o amor da sua vida Passando, 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 passou Por causa de um cara que não te ama E nem te dá tanto valor Você tá deixando passar Amores de verdade Igual o meu passou Olha o amor E tem um amor debaixo do seu nariz Mas você não respira Quem tá cego de amor Não vê bala perdida E o seu tá tipo assim Com o nariz entupido e problema de vista Olha o amor da sua vida Passando, 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 passou Olha o amor da sua vida Passando, 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 passou Por causa de um cara que não te ama E nem te dá tanto valor Você tá deixando passar Amores de verdade Amores de verdade Igual o meu passou E olha o amor da sua vida Passando, 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 passou E olha o amor da sua vida Passando, 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 passou Por causa de um cara que não te ama E nem te dá tanto valor Você tá deixando passar Amores de verdade Igual o meu passou Olha o amor Passou Que passa, viu? Ô, se passa Valoriza não, pra vocês verem Zé, Nayara, Zévedo Meu Goiânia Obrigado, gente Obrigado, Nayara Obrigado, Goiânia Joga a mãozinha pra cima aí, meu povo Já vi que o seu tom de voz tá subindo Daqui a pouco vira grito E eu me conheço, estupro em curto Agora em aí eu termino Todo grande fim Vem de uma pequena briga E toda saudade Já foi uma treta mal resolvida Vai que depois de me perder Se queira, pede desculpa e não consiga Simbora, vem! E vai que eu fique puto e saia com alguém E pro seu azar, beijo gostoso e transe, vem Vai que a sua pele não arrepi com o toque de ninguém E pra que brigar? Vai que a gente só tem mais hoje pra amar E quanta gente já deu Um tchau sem saber que era Deus Sem saber que era Deus E todo grande fim Vem de uma pequena briga E toda saudade Já foi uma treta mal resolvida Vai que depois de me perder Se queira, pede desculpa e não consiga E vai que eu fique puto e saia com alguém E pro seu azar, beijo gostoso e transe, vem Vai que a sua pele não arrepi com o toque de ninguém E pra que brigar? Vai que a gente só tem mais hoje pra amar E quanta gente já deu Um tchau sem saber que era Deus Sem saber que era Deus Faço muito barulho pra galera servendo aí meu pôr Obrigado gente! Obrigado Obrigado Humberto e Ronaldo Beijo na era Obrigada Sucesso pra você, tá? A gente te ama Valeu Nayara Mais uma vez obrigado por fazer parte de mais um projeto na minha vida Não é porque acabou que não deu certo Deu certo até onde tinha que dar A gente terminou, foi jogo aberto Maturidade até pra terminar Maturidade até pra terminar Você em minha vida É uma lembrança boa Que eu guardo aqui no peito Que bom que você tá bem Que bom que você tá bem Isso me deixa bem Tô na torcida por você aqui Como é que eu vou desejar mal Como é que eu vou desejar mal Pra alguém que já me fez feliz História boa também tem um fim Você em minha vida Você em minha vida É uma lembrança boa Que eu guarda Que bom que você tá bem Que bom que você tá bem Pra alguém que você tá bem Pra alguém que já me fez feliz História boa também tem um fim Que bom que você tá bem Que bom que você tá bem Que bom que você tá bem Tchau